Hoje nós vamos falar sobre alimentação biológica. Nós já falamos sobre isso, mas nunca é demais. A aula de alimentação vegetariana, que eu prefiro chamar de alimentação biológica, começa fazendo uma análise de oito sistemas alimentares. Nós optamos por estudar oito sistemas. Poderíamos dividir em nove, poderíamos dividir em dez. Na verdade, poderíamos dividir em quinhentos sistemas alimentares. Há os mais conhecidos, os menos conhecidos, aqueles que foram mais expressivos na influência da população e na influência de outros sistemas que surgiram depois daqueles. E outros que quase que passaram em brancas nuvens. Por exemplo, você já ouviu falar em verlandismo? Mas o verlandismo é um sistema alimentar criado por um médico sueco e que, de uma forma, assim, a grosso modo, é o naturismo alimentar. É um sistema que propõe a alimentação de acordo com aquilo que a natureza nos oferece, ou seja, sem cozinhar os alimentos e tudo mais. O verlandismo tem algumas características que o diferenciam do naturismo. Então, nós vamos optar, nós já, no início, desde o início do nosso trabalho, optamos por este círculo em que dividimos em oito. Então, vamos fazer aqui o nosso desenho, mais uma vez, em oito. Ele também tem uma função mnemônica, ou seja, ele também tem uma função de ajudar a memorização por parte do leitor, por parte do aluno e por parte, inclusive, do instrutor, para que ele sempre consiga dar a aula de uma maneira muito clara e muito esquematizada. Por exemplo, o primeiro desenho que nós fazemos, este cruzamento, nos mostra sistemas alimentares que são opostos entre si. Este propõe o oposto deste outro, ou vice-versa. E o da esquerda também propõe o oposto deste outro que eu vou escrever aqui, a direita, e vice-versa. Então, estes são os sistemas diametralmente opostos. Tudo que um diz, o outro diz que está errado. Não é nada disso. E, no entanto, alguns desses sistemas, mesmo dizendo coisas opostas, são sistemas que funcionam, quer dizer, são sistemas alimentares que são saudáveis e que, em caso de enfermidade, frequentemente conduzem à saúde novamente. Então, nós vamos chegar à conclusão de que há alguma coisa aqui que funciona. Vamos ver se descobrimos isso no transcorrer da nossa aula. E estes outros sistemas, que nós vamos colocar aqui nas linhas intermediárias, chamamos a esses sistemas de primos, porque eles, às vezes, têm uma semelhança, guardam algum parentesco com outro sistema que lhe está próximo, mas nem sempre. Nós vamos começar aqui, nesta linha. O nosso começo, analisando os sistemas alimentares, vai se reportar às nossas origens. nossas origens de milhões de anos. Como é que nós éramos no início dos tempos, quando ainda éramos tecos e depois passamos a homo? O que é que nós comíamos? Então, vamos fazer uma análise, primeiramente, pela lógica. Nós tínhamos aí, por aí, mais ou menos um metro de altura. Éramos meio macaquinhos e vivíamos onde nos era mais conveniente. Para um animalzinho, pequeno, e que não tinha altas garras, dentes, chifres, veneno, ou, pelo menos, sabia correr muito bem. Até hoje, nós não temos tudo isso. Então, o melhor lugar era se encaraptar lá em cima, nos galhos de uma árvore. Não é que não fosse, não é que fosse 100% seguro, mas, lá em cima, nós estávamos fora do alcance da maior parte dos predadores. Então, vivemos lá durante muito tempo. e eu acredito que mesmo a referência que a Bíblia faz ao Jardim do Éden é uma referência a este período da nossa história, da nossa existência, porque nós vivíamos, de fato, dentro de um jardim, nós vivíamos entre flores, folhas, ramos, sol e céu. Que vida boa! E mais, não tínhamos que trabalhar. Como era a nossa vida nessa época? Era como, até hoje, a maior parte dos macaquinhos vive. O que é que nós fazíamos? Nós brincavamos o dia inteiro, nós transávamos, dormíamos e quando nos dava fome, o que é que nós fazíamos? Estendíamos a mão, a comida já estava ali mesmo, nós morávamos dentro dela, nós morávamos nos ramos das árvores e as frutas estavam ali mesmo. E nós comíamos frutas. Nossos antepassados, portanto, faziam frugivorismo. E o frugivorismo ficou tão marcado no nosso organismo e no nosso psiquismo que ainda hoje, quando alguém fica doente, instintivamente, os outros levam o que? Frutas. Ninguém leva um milkshake para o doente. Ninguém leva uma macarronada, uma pizza. Ninguém leva nem mesmo uma salada. Não, as pessoas levam frutas para os doentes. É como se nós intrinsecamente soubéssemos que fruta é o nosso alimento. E se nós utilizarmos esse alimento, a tendência do organismo é se recuperar. Portanto, as frutas também atuam como um elemento curativo. Só que essa festa de viver aqui no paraíso comendo as frutas, brincando, dormindo, transando, acordando, e tinha lá o almoço de jejum prontinho. Isso não podia durar para sempre. E num dado momento, numa das eras glaciais, faltaram árvores. As árvores se escassearam. e nós, meio macaquinhos ainda, tivemos que descer das árvores e viemos para o solo. Imagine a tragédia que foi em termos de espécie. Imagine o trauma que isso representou para nós. Uma espécie especializada em viver nas árvores, com liberdade de ação, brincando, comendo, namorando, dormindo, com relativa segurança. Com o verde das árvores, com as frutas à disposição, com o sol, com a luz do sol, do dia. Num dado momento, esse animalzinho tem que andar no chão. mas ele era um arborícola. Não era um terrícola. Então, as pernas dele não foram feitas para caminhar nem para correr. Suas mãos foram feitas para prender, para segurar nos galhos das árvores. E isto continua muito marcado no nosso projeto. Quando uma criança nasce, agora, milhões de anos depois, quando uma criança nasce, assim que nasce, se você lhe puser uma vareta nas mãos, ela agarra e você pode levantar. Não vá fazer isso em casa. Peça para o seu médico fazer isso. Levanta a criança e o recém-nascido agarrado ali, a cabecinha pende, mas ele não solta. É o instinto prente-se. E esse instinto existia por quê? Porque ao nascer, nascia lá em cima e ele tinha que se agarrar nos pelos da mãe e nos galhos das árvores, senão ele despencava lá de cima. Então, nós guardamos ainda a memória no nosso ADN dessa época. mas tivemos que vir para o chão e cá embaixo não havia frutas, nem mesmo folhas com essa disponibilidade toda. Então, nós nos tornamos coletores. Andávamos tropegamente, como até hoje, adultos, você vê que adultos, plenos adultos, e às vezes até que praticam esportes, de vez em quando tropeçam nas próprias pernas e caem. Por quê? É muito raro você ver um animal tropeçar nas próprias pernas e cair. Aí você vai dizer, ah não, mas porque somos bípedes. Olha, eu conheço alguns animais bípedes e algumas aves bípedes, e até alguns répteis bípedes. E não me consta que eles tropecem e caiam. Então, isto é uma característica mesmo do ser humano. Ele não é projetado para andar no chão. E lá íamos nós, tropegamente, eu dizia, catando, coletando. Era o que nos restava fazer, porque nós não éramos carnívoros. Nem podíamos sê-lo porque não tínhamos condições de matar o animal, a natureza não havia dado essas armas ao homo que estava surgindo. Mas mesmo que tivéssemos essas armas, nós não tínhamos a velocidade para alcançar a presa, então está descartado. Carnívoros nós não éramos na aurora da nossa existência. E íamos catando as coisas que encontrávamos, já que agora tínhamos que andar mesmo aqui no chão. catávamos, quem sabe, uma raiz, uma noz, um pedacinho de árvore, uma casquinha de árvore, que na hora da fome até que pode ser deliciosa, uma lesma, uma barata, nessa hora vale tudo. e levávamos o que encontrássemos para a nossa casa, para o nosso refúgio. Que refúgio? Bom, se não vivíamos mais nas árvores e não tínhamos condições de fugir dos predadores, onde é que nós íamos viver? fomos para as cavernas. Imagine o trauma. Um animalzinho que vivia lá em cima nas árvores, com o verde das folhas, com o colorido das flores, com o doce das frutas, com a luz do sol. Agora ele vivia escondido, cheio de medo, dentro de uma caverna escura e úmida. E sabe-se lá o que havia nessa caverna? Daí, o medo que nós temos até hoje de escuro. Levávamos tudo aquilo que coletávamos para a caverna. Isto nos marcou tanto que até hoje nós temos uma síndrome chamada síndrome de supermercado. Vamos ao supermercado e coletamos tudo o que não precisamos porque nós pensamos, talvez precisemos e levamos para dentro da caverna. Só que, imagine esses bichinhos como sentiam fome e medo ao mesmo tempo. Medo do escuro, medo dos predadores e habituados a comer frutas e algumas folhas agora tínhamos que comer casca de árvore, lesma, raiz, barata e o que mais viesse. Imagine nesse momento que levou centenas de milhares de anos. Num espaço de tempo de centenas de milhares de anos, quantas vezes você deve ter tido oportunidade de flagrar uma situação assim. O macaquinho, o homo, presta atenção aí na câmera, é assim, eu tenho que fazer tudo aqui, inclusive ser cameraman. quantas vezes o macaquinho estava lá agachado, com fome e ia passar o almoço. Ele nem tentava alcançar, porque já sabia que com as suas perninhas ele não era páreo para aquele bichinho minúsculo, porém quadrúpede e que fugia muito bem. Aliás, até hoje é assim, se você vir um bichinho deste tamaninho de quatro patas dentro da sua casa chamado camundongo, você tem mais medo dele do que ele de você. Você não o alcança na corrida, mas nem tenta, porque você está correndo no outro sentido. E ele via passar o almoço e nada. Imagine durante, digamos, cem mil anos, a cultura cristã tem dois mil. Imagine cem mil anos. Nesse período de tempo, quantas vezes os nossos antepassados famintos viram passar o almoço. Quantas vezes no meio desse tempo, no meio de cem mil anos, quantas vezes o instinto preencio de agarrar galhos de árvore. Quantas vezes isso aí deve ter influenciado esse nosso antepassado a agarrar um galho de árvore, um galho seco caído no chão. Quantas vezes isso deve ter ocorrido? Quantos milhões de vezes isso deve ter ocorrido em cem mil anos? O bichinho com fome, o almoço passa correndo e um galho de árvore do lado. Até que um dia, instintivamente, ele agarrou aquele galho de árvore e esmagou o almoço, mas descobriu uma coisa, que com um galho de árvore ele alcançava mais longe, ele multiplicava a velocidade e ele multiplicava a força. Foi um momento muito importante na nossa evolução. Mas como não se ganha sempre com isso se inaugurou o período de carnivorismo. Foi falado que aqui nós fomos expulsos do Jardim do Éden, né? E aqui tínhamos que comer com nosso próprio esforço, com nosso próprio trabalho. Imaginem, que diferença, hein? Você sair do Jardim para dentro de uma caverna escura e úmida. Quantas cobras, quantos insetos, escorpiões, aranhas devia haver ali dentro. Ainda mais porque no início esse bichinho não devia ter muita higiene. O homem saía mais do que a mulher porque a mulher tinha seus filhotes e tinha que ficar ali cuidando. Então, ele ficava mais lá fora no início, coletando, depois caçando. Ela ficava ali dentro com a filharada. Daí, talvez, o fato de a mulher ter muito mais repulsa por baratas do que os homens. Começamos a caçar. Primeiro, caçando coisinhas pequenas que você podia abater com um pedaço de pau. Mas você sabe que o ser humano é muito rápido, né? A gente aprende as coisas com uma rapidez impressionante. Levou menos de 50 mil anos para que nós descobríssemos que se amarrássemos uma pedra na extremidade desse galho, nós poderíamos abater presas maiores. E isto fez com que a nossa espécie não se acabasse, não se extinguisse. Olha que ironia. Nós, que éramos frugívoros, fomos salvos da extinção tendo uma alimentação alucinada, comendo cadáver, mas isso salvou paciência. Já estávamos salvos, já estávamos caçando, já havia milhares de anos, só que o processo evolutivo, organicamente falando, é muito mais lento do que a gente imagina. Se nós levamos 50 mil anos para aprender a colocar uma pele de urso sobre as pedras para poder dormir num lugar mais macio, ou colocar uma pedra na extremidade do galho para caçar presas maiores, 50 mil anos não são nada em termos de evolução do nosso corpo, do nosso sistema. Tanto que, passados tantos, tantas centenas de anos, centenas de milhares de anos, nós continuamos com uma estrutura corporal e química no nosso organismo que continua sendo de um animal não habilitado a consumir animais mortos. Isto é uma outra aula de alimentação que a gente vai dar depois. Aí nós vamos demonstrar que pela estrutura dos nossos dentes, a química da nossa saliva, dos nossos sucos gástricos, a estrutura do nosso intestino, enfim, uma porção de características nós preservamos como características de animais não carnívoros. Por isso, a ingestão de carne se torna tão perniciosa para o nosso organismo. Vamos observar uma coisa, falamos no Jardim do Éden, mas antes um pouquinho, no mesmo livro, na Gênesis, há uma declaração de que o tempo de vida do homem sobre a terra deveria ser de 120 anos. Só que nós não chegamos. Na nossa história, até o presente momento, nós ainda não chegamos aos 120 anos como média do tempo de vida de um ser humano sobre a terra. Vale a pena perguntar por quê? Terá a Bíblia mentido? Ah, não, é que é simbólico. Simbólico uma ova. é que no mesmo livro Gênesis está lá escrito que toda erva verde lhe será para mantimento ao homem. Então, é claro, se nós nos alimentarmos da forma correta com os alimentos para os quais nós fomos projetados, viveremos 120 anos. Comendo outras coisas para as quais nós não fomos projetados, teremos a nossa vida abreviada, quem sabe pela metade ou menos. Ou menos, porque quantos jovens nós conhecemos que morreram com 20 ou 30 anos de idade devido a doenças. Doenças, quem sabe, muitas delas produzidas pelo sistema alimentar inadequado. voltaremos a falar nisso mais tarde. Agora, eu quero progredir nesta nossa experiência gastronômica. Então, fomos carnívoros durante um tempo bastante longo, diga-se de passagem, não longo o suficiente para modificar nossa estrutura, mas longo. chegamos um dia à conclusão de que nós não fomos feitos mesmo para comer só carne. Poucos povos comem só carne. Os esquimós, por exemplo, comem só carne. Ou comiam, antigamente. Hoje as coisas estão muito modificadas até lá no Alasca. Mas, naquele período em que os esquimós só se alimentavam de carne, os esquimós, com a metade da minha idade, era um velhinho encarquilhado, desdentado, que para comer, para sobreviver, a família, os filhos, tinham que mastigar a comida e passar a comida mastigada para a boca do pai ou da mãe, porque não tinha mais dentes, não podia comer, se não fosse assim morria de fome. Ou seja, o esquimó que comia só carnes, aos trinta e poucos, quarenta anos de idade, parecia um velhinho de cento e dez. E, os nossos antepassados, de certa forma, começaram a perceber que alguns espécimens, alguns indivíduos que variavam a alimentação e que cometiam lá uma heresia e, além das carnes, eles também comiam outras coisas, eram mais bonitos, ficavam menos doentes e viviam mais tempo. Então, pouco a pouco, a humanidade entrou num outro sistema alimentar chamado omnivorismo. Eu sei que em português do Brasil não tem este M. no de Portugal tem e no espanhol também tem. Então, vamos manter aqui o M, até porque aí eu posso brincar com as pessoas e dizer que omnivorismo não é comer um, não é viver de mantra. E isso, é claro, tem o objetivo de ajudar-nos a fixar a matéria. Nós vamos sempre nos lembrar da brincadeira e vamos nos lembrar de que o omnivorismo foi o sistema que veio logo depois do carnivorismo. Omni, em latim, significa tudo. Então, é um sistema no qual nós comemos tudo. O que vier, o que cair na nossa mão, a gente come. Temos até um ditado internacional que diz que o que não mata engorda. Ou seja, é para comer tudo mesmo. Se não matar, a gente vai ficar mais forte. Bom, o omnivorismo é, intencionavelmente, melhor que o carnivorismo. Carnivorismo é comer só carne. E hoje, o maior argumento a favor do vegetarianismo é o fato indiscutível de que se você comer só carne, você morre em pouquíssimo tempo, em alguns meses. Você está nos escutando. Você morre em alguns meses. mas se você comer só vegetais, você não morre. Que coisa engraçada. Não morre e ainda fica com a pele melhor, o cabelo melhor, mais brilho no olhar, mais energia para o trabalho, para o esporte, vive mais tempo. Eu acho que papai do céu está a favor dos vegetarianos. Há alguma coisa lá em cima que gosta da gente. lembre-se de que os navegadores portugueses e espanhóis, quando enfrentavam os mares bravios nas suas casquinhas de noz, que eram as naus, as caravelas daquele tempo, logo que começaram a fazer uma navegação que não era mais de cabotagem, que passou a ser navegação de alto mar, eles ficavam meses navegando e por essa época Deus os castigou terrivelmente com uma doença que só podia ser castigo divino. Era uma doença horrível e que ceifava a vida dos marinheiros que se atreviam a ir onde não foram chamados. Uma coisa antinatural, sair da terra firme e ir para aqueles mares bravios, cheios de monstros marinhos e talvez até cair no fim do mundo. e aí eles ficavam muito doentes e morriam. Até que um dia, parando numa ilha para buscar água, os doentes curaram-se milagrosamente e o capitão, que era ligeiramente mais esclarecido, foi querer saber o que eles fizeram em terra firme para ficar curados assim tão rápido. E eles disseram nós chupamos ali umas frutinhas cítricas e o escorbuto estava curado. Para curar escorbuto basta chupar umas laranjinhas, ou seja, frutas, mais uma vez. E o escorbuto o que é? É uma doença que atinge quem come só carne. E os esquimós? Olha, não sei de onde eles tiravam a vitamina C, mas de alguma maneira eles se adaptaram, envelheciam muito mais rápido, mas conseguiam sobreviver. Não sei explicar. O fato é que o onivorismo foi melhor do que o carnivorismo. Tão melhor que o resto da humanidade, o grosso da humanidade parou aqui e está neste sistema até hoje. Passaram-se tantos milhares de anos e as pessoas mais supostamente esclarecidas continuam fazendo onivorismo. Elas não evoluíram muito mais do que isso. Que coisa impressionante! Um passo adiante da era pré-histórica, da idade da pedra. Mas, alguns grupos humanos foram além. por exemplo, quando o onivorismo permitiu ao ser humano sair pela terra buscando melhores campos de caça, melhores campos de plantio e para saber o que tinha além das montanhas. Até que nós chegamos num território chamado hoje de zona temperada. Você sabe o que é zona temperada? é uma faixa na qual neva no inverno. Neva no inverno e faz trinta e tantos graus no verão, às vezes quarenta. Temperada coisíssima nenhuma. Temperada é a nossa que não neva, na qual não neva nunca. Mas, quem manda no mundo, obviamente, é quem tem mais dinheiro e melhores exércitos. então eles dizem que aquela zona temperada está bem, não se discute, não sabe aqui quem falou. Nós fomos para a zona temperada e no inverno nevou. Os nossos antepassados devem ter perguntado a mesma coisa que eu. Zona temperada. Mas, com aquela neve toda, eles não conseguiam caçar, porque, para ficar para nós, os animaizinhos, durante o inverno, uns se escondem muito bem e hibernam, outros migram, os que podem, saem voando e vão para áreas mais quentes, e sobram uns poucos que mudam de pelagem e ficam muito bem camuflados, você não os enxerga. Além do mais, nós que não somos adaptados aos invernos rigorosos, também não temos patinhas que nos facilitem caminhar na neve. Então, caça estava praticamente fora de questão. e vegetais sumiam no inverno. Então, o que que sobrou? O ser humano que migrou para aquelas áreas temperadas, passou a comer cereais e surgiu o cerealismo. Por que? O cerealismo é um sistema que é fácil de estocar alimento, no qual é fácil estocar alimento. colhem-se os cereais quando é possível, quando o clima permite, guardamos esses cereais e durante o inverno alimentamos-nos deles. Então, o cerealismo foi um sistema que permitiu ao ser humano desenvolver por lugares em que o frugivorismo, o carnivorismo e outros sistemas não eram tão fáceis. do cerealismo, muitíssimo mais tarde, surgiu um sistema japonês chamado Chorido. Nunca ouviu falar, né, Chorido? É porque para nós ele chegou com o nome de Macro. Chorido, Macro, japonês. Foi um japonês chamado Jorge Zoshawa. Jorge, é um nome japonês, nipônico. Jorge Zoshawa, em Paris, criou esse sistema alimentar. Diz ele, baseado na tradição antiga, na tradição milenar, seria a alimentação dos mosteiros zen da antiguidade. Depois isso veio à tona, houve uma certa discussão e monges zen disseram que aquele cara estava alucinado, que eles nunca comeram aquelas coisas. Mas, enfim, isso é uma discussão deles. Nós não estamos aqui defendendo nenhum ponto nem o outro. Estamos apenas como observadores. Então, o serialismo, no século XX, ganhou uma vertente chamada macrobiótica. Ganhou esse nome porque a ideia era gerar macróbios. Sabe o que é macróbio? É o cara que vive muito. se a média da humanidade na década de 60 quando graçou a macrobiótica no mundo a média de idade na década de 60 pela Europa era alguma coisa como 50, 60 anos a macrobiótica, ou seja, o macróbio deveria ser um cara que atingisse mais de 100. a macrobiótica pegou como fogo em palha e como fogo em palha apagou. E uma das razões foi o fato de que não gerou nenhum macróbio. Eles não viveram muito. Mas justiça seja feita. A macrobiótica cura. Então, muitos doentes foram para a macrobiótica e curaram-se. Por exemplo, pessoas que queriam emagrecer iam curar uma doença chamada obesidade. Se você não sabe, obesidade é doença. Se você é instrutor de yoga, nunca diga que yoga é bom para obesidade, porque aí você sem querer está falando em curar a doença. Emagrece, emagrece. Mas cura a obesidade? Não, não, não. Não tem nada a ver com a obesidade. Apenas emagrece. E resolvi o problema de obesidade, que atrás de si já resolvia uma porção de problemas cardíacos, cardiovasculares em geral, diabetes e outros. Então, ajudava muito as pessoas. E também porque, sendo uma alimentação muito estrita, a maior parte dos fatores desencadeantes das enfermidades eram eliminados. E aí o corpo se recuperava. Portanto, justiça seja feita. A macrobiótica funciona. funciona. Mas não é o sistema do yoga. Se você um dia me convidar para comer, me der comida macrobiótica, a gente vai brigar feio. E isso é uma coisa mais comum do que você imagina. As pessoas dizem, você não é professor de yoga? Então está aqui, shoyu, tofu, miso e algas para você se divertir. já entrou no meu pensamento. Bom, o serialismo evoluiu mais e em determinados lugares da Terra transformou-se num outro sistema muito mais fácil, muito mais agradável chamado vegetarianismo. O vegetarianismo aceita os cereais, mas também todos os outros vegetais, ou seja, 15 mil variedades de hortaliças, legumes, cereais, frutas, raízes e ainda leite e ovos. Por isso, esse sistema também se chama lacto-ovo vegetarianismo. É outro nome que ele tem. Eu devo alertar o nosso aluno para o fato de que esta nomenclatura aqui destas três linhas é uma confusão só. Cada um dá o nome que quer e faz uma barafunga na cabeça de quem quer estudar isso a sério. Por exemplo, na Índia, vegetarianismo com R é o lactovegetarianismo, mas na nomenclatura ocidental lactovegetarianismo é chamado de vegetarianismo. Ei, que confusão! pouca gente se lembra disso porque vegetarianismo ninguém fala. Então, no final, fica assim. Você é vegetariano? Sou. Ah, então é só lacto. Não, também ovo. Ah, então você não é vegetariano, você é lacto-ovo-vegetariano. Fica aquela confusão. E ainda tem mais uma confusão. Ah, você é vegetariano? Ah, então toma um peixinho. Espera aí, eu não disse que eu sou peixetariano, eu disse que eu sou vegetariano. Ué, mas vegetariano não come carne branca? Ah, meu Deus, valha-me o yoga, a paciência yoga. Vamos raciocinar juntos. Vegetariano é o cara que não come carne. Aí você lhe oferece carne. Não, mas é carne branca. Carne branca é carne? É. Se você vira algum vegetariano que coma carne branca ou de qualquer cor, informe o coitado que ele não é vegetariano. Ele segue um outro sistema que tem um prefixo grego. Grego. Não, não, não é macros, hipó, 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 hipócrita, hipócrita, hipócritariano. O cara que diz que é vegetariano e come carne é hipócritariano. É um outro sistema alimentar que não está aqui no nosso esquema. Então, vegetarianismo é o lacto-ovo. Vegetalianismo é o lacto-vegetarianismo. A não ser na Índia, quando na Índia é com R aqui. Então, o vegetarianismo na Índia é o lacto-vegetarianismo. Não aceita ovo. Na Índia, o vegetariano não come ovo. Aí você vai dizer, mas eu fui num lugar lá na Índia e tinha ovo. Sim, eu também fui num lugar lá na Índia que tinha carne. Ora, mas o sistema vegetariano hindu é lacto-vegetarianismo. Depois tem o vegetarismo. Estes aqui, você já entendeu tudo, né? Quinze mil variedades de legumes, verduras, frutas, raízes, troncos de árvore, como é o caso do palmito, e que mais? E mais todas as variedades de laticínios e ovos. Portanto, as massas, as pizzas, aquelas coisas maravilhosas. O lacto não inclui ovo. Pronto, está super claro. E o vegetarismo não quer saber nem dos laticínios. Então, o vegetarismo também é chamado de vegetarianismo puro. também é chamado de vegan. Nomenclatura essa aqui é nova, é relativamente nova, tanto que os vegetarianos foram pegos de surpresa quando viajavam para a Índia, pediam comida vegetariana e na hora em que chegava o prato estava escrito em cima vegan. Vegan. Engraçado, né? deve ser código aeronáutico. E, na verdade, eles eram lactovegetarianos ou lacto-ovo vegetarianos, mas deram-lhes a alimentação chamada vegetarista ou o vegetarianismo puro. Ou vegan. Me parece, não tenho certeza, mas me parece que essa tendência, esse nome surgiu na Inglaterra. pelo menos foi onde eu vi pela primeira vez, onde escutei isso pela primeira vez. Esqueci que estava com isso na mão. Você vê que a coisa vai piorando, vai apertando aqui. No início, ele come tudo, come em qualquer lugar, é maior facilidade. Depois, já não come ovo, mas tudo bem, ainda come ovo e tudo. Já se atrapalha com algumas massas, com alguns bolos que levam ovo. Mas tudo bem, isso tira-se de letra. Mas depois ele vem para cá e não só não pode ter ovo, como também não pode ter leite, não come queijo. Isto aqui complicou. Nós temos colegas que são vegans e são pessoas lindíssimas. Então, é sinal de que funciona. As pessoas estão vivas e estão bonitas e estão namorando para morro. Então, funciona. Não ficaram sem energia. Mas que é difícil é. E depois? Há alguma coisa mais difícil que isto aqui, mais estrito que isto aqui? Sim, existe uma coisa chamada naturismo. Naturismo alimentar. não confunda com naturalismo. Naturalismo é uma filosofia que atribui causas naturais a todos os efeitos. Naturismo é levar a vida de acordo com a natureza. Tanto que existe uma outra corrente que também se chama naturista e que são os nudistas. Só que eles não gostam que chamem de nudista. Eles são naturistas. Vivem de acordo com a natureza. O grande problema é que alguns destes aliás a maioria comem carne. Os colegas nossos foram convidados a dar aula nos campos de naturismo. Chegaram lá estava todo mundo pelado comendo carne. E eles disseram escuta aqui vocês são naturistas ou não são? E deu até ali um certo mal-estar mas como o nosso pessoal é muito alegre muito brincalhão logo os colegas naturistas do sol deram risada se divertiram com a gente e tal. Mas é verdade se você é naturista físico deve ser naturista alimentar senão não faz sentido meu querido. Você tira a roupa vai tomar sol mas depois se empapuça das carnes de animais mortos não pode ser. É como ecologista que coma carne não faz sentido que fume não faz sentido. o naturismo alimentar também é chamado de crudivorismo. Claro que tem discretas nuances entre os que se dizem naturistas e os que se dizem crudivoristas. E aqui estão também os verlandistas também é uma discreta vertente uma outra nuancezinha do naturismo alimentar. Mas como você já percebeu naturismo significa comer tudo de acordo com a natureza ou seja como a natureza produziu aquele alimento. Se a natureza fabricou uma folha de alface não é para cozinhá-la não é para desequilibrar os sais minerais dessa folha de alface ou seja você pega alface bota na água cozinha os sais minerais são decantados você pega aquela água e joga fora aí vai comer diz ai está sem sal aí pega um sal só que é o de cozinha e empapuça a comida com aquele sal então você cria um desequilíbrio nos sais minerais esses caras estão com a razão no fundo no fundo eles estão com a razão não é para desnaturar o alimento quanto menos desnaturado mais ele é nutritivo para você ter uma ideia a quantidade de elementos nutricionais que você encontra em uma folha de alface crua você precisaria ingerir mil folhas de alface cozidas para ter a mesma quantidade de elementos nutricionais então por exemplo quando você come espinafre não pense que vai ficar forte como um poupai porque o espinafre cozido é como se fosse alface cozida então você vai ter que comer muitas latas de espinafre para conseguir se nutrir aí o que que acontece quando nós seguimos o sistema habitual de cozinhar os alimentos destruindo-os dos seus elementos destituindo-os dos seus alimentos dos seus elementos mais nutritivos nós temos que comer mais do que precisamos fazendo mais força mecânica para mastigar mais força química para ensalivar e jogar os sucos gástricos e depois desse esforço todo você não consegue eliminar não consegue processar tudo aquilo e o alimento fica aqui vira gordura agora imagine você comer uma folha de alface e fica satisfeito hummm gordura sei que você teria muito pouca como folhas de alface cruas mas eu também não quero que você faça isso porque essa não é a alimentação proposta pelo yoga mas eles estão com razão nesse ponto estão então são chamados também de crudivoristas porque comem as coisas cruas comem o que que pode comer cru bem as frutas sem dúvida mas também as hortaliças e também as leguminosas e também os cereais cereal cru você já viu alguém comer cereal cru fala a verdade alguém aqui já comeu cereal cru embora ninguém tenha levantado a mão todos já comeram porque comeram tabule tabule que é aquela salada de trigo cru da culinária árabe ora então é possível que os macrobióticos que comem arroz cru há um regime lá em que o cara de manhã come uma quantidade de arroz cru deixado evidentemente de molho como fazemos também para elaborar essa deliciosa salada chamada tabule o trigo é deixado o triguilho é deixado dentro da água absorve essa água infla incha e fica macio depois é só temperar com outras coisas bom o naturismo não sei se estará lá muito de acordo com o tabule mas pelo menos o tabule prova que é possível você comer uma quantidade muito grande uma variedade muito grande de alimentos sem precisar cozinhá-los só que aqui nós enfrentamos um problema é que culturalmente nós estamos condicionados a que alimento é uma coisa que nos dá colinho que nos acolhe nos bota na segurança da mamãe e essa coisa é quentinha porque a mamãe trazia alimento quente para nós primeiro na amamentação depois naquelas papinhas e depois na comidinha gostosa da mamãe que vinha fumegando então quando as pessoas fazem o naturismo alimentar embora isso seja saudável e não deixe a pessoa carente em hipótese alguma mas carente fisicamente não fica em termos nutricionais não fica carente mas fica carente emocionalmente e às vezes ficando carente na área emocional você acaba somatizando alguns outros problemas um dia eu ouvi uma frase da qual gostei muito e quero compartilhar com você por que que pessoas que seguem o sistema alimentar impecável ficam doentes e morrem mais cedo algo errado aí e a resposta é muito simples é que essas seitas alimentares esses fanatismos esses radicalismos alimentares esquecem-se de que o ser humano não é um tubo alimentar não é um tubo digestivo é muito mais existe um psiquismo existe uma rede de energias e influências de diversos sistemas e aparelhos então não adianta você dizer eu faço uma alimentação perfeita e sofrer por isso e reprimir-se por isso aí você acaba ficando doente uma alimentação perfeita fez você ficar doente e morrer mais cedo há uma história verídica que aconteceu em 1978 Carvati filha da Eliane Lobato estava com três aninhos e na festa de aniversário da irmã dela Láxime que fazia dois aninhos eu presenciei uma senhora uma tia avó que ia de criança em criança no meio da festa dando um bombom para cada uma e dizendo um só que isto faz mal um só que isto faz mal um só que isto faz mal e eu comecei a ficar indignado com aquilo ora se faz mal não dê e se está dando deixa a criança ser feliz não fica dizendo que aquilo faz mal e eu já ia ser talvez um pouco deselegante quando ela ofereceu a Parvati com três aninhos entregou a menininha Parvati hoje tem trinta ofereceu Parvati minha afilhada ofereceu a Parvati e disse um só que isto faz mal Parvati agarrou aquele bombom olhou para a velhota olhou para o bombom olhou para a velhota e disse não faz mal não e tocou para dentro é assim essa é a maior lição se você quer comer uma coisa que não está classificada como das mais saudáveis pelo menos não mentalize que vai fazer mal mentalize que vai fazer bem e uma vez eu não estava passando muito bem claro quem faz yoga também fica doente dá licença eu tenho o direito de ficar doente e a minha digestão não estava lá muito bem e tal e eu pensei cá comigo eu posso tomar uma Coca-Cola que isto faz muito bem para a digestão mas eu vou fazer uma experiência mais arrojada eu vou tomar um milkshake de chocolate pus o milkshake diante de mim e mentalizei isto vai descer e curar e limpar o meu organismo tomei o milkshake e fiquei bonzinho moral da história se você quer comer batata frita coma a sua batata frita embora fritura a gente saiba que não faz muito bem mas lógico não vai comer todos os dias não vai se empapuçar de batata frita coma lá um pouquinho de batata frita mas mentalizando que ela está descendo limpando e curando tudo a questão quantidade e qualidade também é crucial lembre-se de que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem então se você comer uma coisa muito ruim que faz muito mal mas comer pouquinho não faz mal algum mas se você comer uma coisa que faz muito bem numa quantidade muito grande vai ficar doente por exemplo nos Estados Unidos na década de 70 na Califórnia o pessoal fez muitas experiências loucas e um cidadão que teve uma tragédia na vida a mãe morreu de câncer e ele disse eu não vou morrer de câncer e na época estava em moda que o betacaroteno evitava câncer então ele começou a tomar suco de cenoura em quantidade suco de cenoura sabe-se lá estamos falando da Califórnia sabe-se lá a quantidade de suco de cenoura que esse cara tomava todos os dias morreu de cirrose de câncer não morreu então ele conseguiu o que ele queria mas está aí uma prova de que uma coisa saudável em quantidade exagerada deixa de ser saudável passa a ser ruim até coisas aparentemente neutras como água água em quantidade não faz mal outro caso da Califórnia nem no mesmo período da década de 70 um cidadão também a história é parecida um familiar morreu de câncer e ele disse não, não, não estudou, estudou e descobriu que tomando muita água ele drenava o organismo limpava tudo e os elementos potencialmente desencadeantes de um câncer seriam lavados seriam eliminados e começou a tomar muita água muita água e um dia acordou morto aos 20 e poucos anos de idade fizeram chegou lá a polícia né, pra ver e chegou a conclusão de que ele havia sido assassinado por quê? porque ele estava na cama mas havia morrido afogado ora, afogaram o cara e levaram pra cama fizeram mais algumas pesquisas e descobriram o que aconteceu é que ele bebia tanta água que os rins não conseguiram dar conta e aquela água foi drenada pro pulmão quando ele estava na horizontal e ele morreu afogado no seco na cama então a questão é cuidado com os exageros cuidado com as seitas alimentares a ideia é ter uma alimentação gostosa colorida perfumada temperada condimentada e saudável controlando entre desejo e razão e também fazendo ali uma administração de quantidade pra complementar a mentalização bom o que que nós temos aqui? temos oito sistemas alimentares o naturismo pode evoluir mais ainda ficar mais complexo não mais difícil porque aqui ele já não cozinha pelo menos vegan ainda cozinha mas este não cozinha não pode alterar a quantidade de sais minerais então fica mesmo mais complicado pode ser mais estrito que isto? pode é o frugivorismo que come só fruta não recomendamos o frugivorismo embora seja indiscutivelmente o melhor sistema alimentar mas culturalmente nós não temos condições disto e vai acabar primeiro isolando você dos seus amigos da sua família e todo mundo vai achar que você é maluco e pela dificuldade de alguns países em conseguir frutas boas acaba que a pessoa fica mesmo carente não pelo sistema mas porque mora num lugar que não tem acesso a tanta variedade de frutas o naturismo mesma coisa não vale a pena fazer embora seja um sistema que tem razão naquilo que diz mas era preciso que todo mundo fizesse pelo menos que você tivesse uma comunidade um grupo muito grande no qual você pudesse estar inserido sem ser pressionado sem ser entristecido sem ser excluído e que pudesse até criar uns pratos quentes eu tenho uma sopa naturista fria e que se você é naturista eu não recomendo mas se você é naturista quando sentir vontade de uma comidinha quente faça a minha sopa naturista pegue lá os vegetais de que você gosta pique coloque num liquidificador bata torne aquilo uma uma sopa depois leve ao fogo só pra aquecer e você toma aquela sopinha quente crua pronto mas não é pra você entrar no naturismo o sistema alimentar do yoga não é nem o naturismo nem o cerealismo o sistema alimentar do yoga está aqui estes três de preferência este este está no ápice é o sistema alimentar do yoga eu disse originalmente quando comecei a montar isto aqui que o de baixo é diametralmente oposto ao de cima e de si versa compreende-se por que um é o carnivorismo e o outro é o vegetarianismo são opostos entre si e estes dois também por que porque o cerealismo manda comer tudo cozido e o naturismo manda comer tudo cru o cerealismo é virulentamente contra o açúcar mas aceita o sal bastante diga-se de passagem o naturismo é o contrário não aceita o sal mas as coisas doces frutas doces e algumas outras coisas doces ele aceita por exemplo o vegetarismo como não usa nada animal os mais rígidos não tomam nem mel mas o naturismo usa mel está lá na natureza você não cozinhou o mel não botou sal no mel não alterou o mel então o mel é aceito então o naturismo aceita o doce mas não aceita o salgado não pode botar sal de cozinha alterando o equilíbrio dos sais minerais aqui usa-se muito sal um dia eu disse isso e um macrobiótico ficou zangado comigo e disse não, isto não é verdade nós não comemos coisas com muito sal desculpe então eu entendi errado mas shoyu é aquele líquido salgado a base de soja missô é pasta de soja salgada salgadíssima depois tem o gersal que é gergelim com sal que se coloca em cima do arroz e depois tem a umeboshi que é aquela ameixa ameixa salgada umeboshi inclusive usa-se para fazer chá de umeboshi chá salgado é umeboshi é tão salgada que ela é mais salgada que sal puro então eu entendi errado mas eu entendi que essas coisas são salgadas e que usa-se bastante e mais o naturismo manda beber muita água e a verdadeira macrobiótica que é a macrobiótica de quem a criou proíbe água não pode beber água pode beber chazinho mas não muito não exagere um chazinho uma ou duas vezes por dia de preferência um chá bem yang um chá de umeboshi salgada eu fiz um período década de final da década de 60 quando a macrobiótica estava começando eu tinha que experimentar primeiro porque eu era garotão segundo porque naquela época a gente misturava tudo e não havia essa noção de disciplina que se tem hoje que se você está no yoga faz a alimentação do yoga se quer fazer outra saia do yoga mas naquela época a gente não era assim e depois porque eu queria conhecer para poder orientar meus alunos então eu fiz macrobiótica há muito tempo e fiz sob a orientação estrita da época e naquela época era assim depois mudou o que nós devemos concluir que a macrobiótica verdadeira era a do codificador do Jorge Loshawa ou que a macrobiótica verdadeira é aquela que cedeu concessões à opinião pública e ao mercado para que não desaparecesse de tudo eu acho que a macrobiótica verdadeira é do cara que criou a macrobiótica e criou o termo e segundo Jorge Loshawa macrobiótica mesmo é o regime 7 o que é o regime 7 é que havia vários regimes regime 7 era só cereal 100% cereal 100% cereal significa o que? nada que não seja cereal não sobrou nenhuma percentagem e ele diz isso no seu livro macrobiótica é o regime 7 o regime 6 é um regime de adaptação e o regime 5 mais concessão e o 4 mais maleável e o 3 o 2 o 1 só que depois ainda foi necessário criar o menos 1 menos 2 e o menos 3 o menos 3 francamente não tinha praticamente nenhuma diferença da comida comum era só a maneira de cortar os legumes de uma maneira diferente umas coisinhas assim mas o objetivo desses regimes todos irei subindo fazer o menos 3 depois o menos 2 o menos 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 6 7 pronto 7 agora sim é macrobiótica 7 é 100% cerealismo 100% cerealismo quer dizer nada de verduras nada de frutas mas o naturismo come muita verdura e muita fruta outra coisa também os macrobióticos se desentenderam com as outras linhas todas porque na época eles começaram a declarar que quem comia fruta ficava meio gay porque fruta é yin yin negativo então tinha que comer coisas yang positivo e que quem comia fruta não ficava lá como muita gente queria que estivesse então o que que aconteceu quem seguia os outros sistemas todos começou a brigar com eles porque eles eram muito fanáticos inclusive porque queriam doutrinar os outros os outros sistemas em geral não gostam de doutrinação eles querem que os deixem em paz eles fazem a sua e você a que quiser mas aqui não aqui havia doutrinação mesmo na época hoje não hoje a macrobiótica está uma maravilha outra diferença entre naturismo e macrobiótica é que o naturismo manda comer muita batata e o cerealismo diz que batata é um veneno a macrobiótica diz que batata é veneno veneno comer morre nos livros antigos é claro teve que ser revisto porque eles comeram e não morreram depois aqui o naturismo manda comer muito tomate e na macrobiótica tradicional tomate é veneno não pode comer de maneira nenhuma então você vê que eles são opostos entre si mas eu disse no início os dois curam a macrobiótica a pessoa chega lá bem doente às vezes desenganada faz macrobiótica e fica curada e o naturismo também a pessoa chega lá muito doente às vezes desenganada faz o naturismo e fica curada mas como se eles dizem coisas opostas entre si eles discordam em tudo e curam então se tirando o onivorismo e o carnivorismo todos os outros sistemas na verdade todos os outros são curativos todos os outros ajudam a recuperar a saúde então há alguma coisa que todos eles observam e essa coisa é que deve estar certa e onde eles discordam deve ser sectarismo onde eles discordam eles devem estar errados onde eles concordam eles devem estar certos e em que que todos eles concordam todos eles então vamos fazer aqui uma análisezinha em que que eles todos concordam eles dizem para eliminar determinadas coisas para evitar não eliminar mas evitar reduzir determinadas coisas e para adotar determinadas coisas todos eles dizem para eliminar carnes ah mas macrobiótica não tem até um prato chamado pato autocupite e tem aqueles peixinhos que eles comem não mas pera lá você se esqueceu de que o codificador disse que macrobiótica é o regime 7 e o regime 7 é 100% cereais 100% cereais quantos porcentos sobram para as carnes zero então macrobiótica mesmo não usa carnes quem usa carne é quem está nos regimes de adaptação então esses sistemas todos não usam carnes eu não disse carne vermelha eu disse carnes não importa se são vermelhas brancas ou furta cor eliminar carnes eliminar fumo eliminar álcool e eliminar outras drogas álcool também é droga isto é para eliminar ontem e não precisa de adaptação essa história de que é para parar de comer carne aos pouquinhos isso é história para boi dormir isso é história da carochinha isso é história de quem não está afim de parar sabe aquela história de que na segunda-feira eu começo o regime no dia 1º de janeiro eu vou mudar de vida se você realmente está afim de parar é para parar ontem não é para ir parando aos pouquinhos claro que quando você para tudo isso de uma vez vai passar por uma síndrome de abstinência aguente firme passa é uma questão de tempo tudo passa evitar evitar não é eliminar evitar açúcar sal café chá 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 de que que é para eliminar chá de bolo do chá de que chá só existe um é chá preto chá é o nome do chá preto nós é que chamamos de chazinhos terapêuticos chazinhos naturais mas na verdade não são chás são infusões chá é o nome do chá preto chocolate frituras que mais isso aqui é enorme a lista do evitar é uma lista enorme felizmente ela não está aqui em cima ela não é a lista do eliminar evitar quer dizer o que bom vamos evitar o açúcar evitar em vez de comer açúcar de manhã de tarde de noite em tudo que você ingerir põe açúcar apenas naquilo que for absolutamente indispensável ou então você não acrescenta açúcar em coisa alguma mas se lhe oferecem alguma coisa que tenha açúcar você não faz vergonha sal procure não colocar sal ao cozinhar perfeitamente possível basta usar muito condimento mas vai comer na casa de alguém ou num restaurante a comida foi feita com sal está bem não vai para o inferno por isso café café não é bom como o chá e o chocolate também não são se você tem esse vício do café paciência ninguém é perfeito fritura está no mesmo pé ali está na mesma altura a batatinha frita o bolinho frito evita-se mas o fato de alguém pegar você comendo uma batata frita não quer dizer que você seja um charlatão que você diga uma coisa e faz outra não absolutamente você faz yoga pode usar açúcar sal café chá chocolate frituras e todas as outras coisas que não são tão saudáveis mas você vai administrando a quantidade a frequência e fundamentalização adotar frugalidade frugalidade não é comer fruta frugalidade é comer pouco se você apenas adotar a frugalidade ignorou tudo mas adotou isto já vai fazer uma diferença enorme na sua saúde e no seu peso mastigação passe a mastigar muito mais do que você está habituado mastigar os alimentos até que os sólidos fiquem líquidos portanto a regra é beber os sólidos e mastigar os líquidos o líquido normalmente é glu 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 mas para um pouquinho passe um pouco líquido pela boca tem que fazer isso com discreção você imaginou você num almoço coloca o suco de frutas e é óbvio que não é para fazer isso mas discretamente antes de engolir deixe ocorrer uma salivação ajuda bastante mastigar os líquidos e beber os sólidos adotar o que mais adotar condimentos olha que coisa por esta eu não esperava todo mundo diz que a alimentação saudável é uma alimentação sem temperos e é exatamente o contrário mas o que que nós no Brasil chamamos de tempero um dia eu estava num hotel cinco estrelas bonitinho e perguntei este feijão tem alguma carne não tem aí fui dizendo cada uma das carnes que me passavam pela cabeça não não tem carne seca não não tem bacon não não tem isso aquilo não não tem não tem não tem tá bom então vou comê-lo pus na boca tem gosto de cadáver voltei lá e falei com o garçom que serviu o buffet este feijão não tem carne não 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 senhor nenhuma nenhuma o que que ele leva só tempero que tempero tolcinho é claro que nesse nível de consciência quando nós dizemos que a comida temperada é boa e o outro diz que comida temperada faz mal nós dois estamos com a razão porque ele está chamando de tempero uma coisa que não é tempero e a mamãe eu me refiro a minha ela chamava de tempero o que? sal mãe é essa comida está sem tempero espera que eu vou levar o sal mas sal é sal sal não é tempero então o que que é tempero realmente? são os condimentos aqueles famosos condimentos que enriqueceram os donos da companhia das indias orientais é aquela constelação de ervas de raízes de grãos que dão cor sabor e aroma cheiro perfume a comida quer saber quais são? dá uma olhadinha no meu livro alimentação vegetariana chega de abobrinha ali eu coloco todos os temperos inclusive é chocante porque as melhores donas de casa não conhecem a maior parte deles e aí ela diz mas onde encontrar isto? em qualquer supermercado todo supermercado tem uma prateleira de temperos basta parar nele em vez de passar direto e ali você vai ver nomes muitos dos quais você nunca escutou e nem estão no meu livro condimento é saudável há condimentos que existem para processar gorduras há condimentos que existem para facilitar o funcionamento do intestino há condimentos que são para matar as bactérias inclusive a maior parte deles funciona assim quando combinado um dia veio a São Paulo uma senhora indiana fez um jantar indiano para a gente e nesse dia a mãe da Chandra morava no Rio de Janeiro e eu ia para o Rio naquela noite ia de ônibus então pedi a ela que separasse já que a mãe da Chandra gostava tanto que ela foi à Índia quem foi à Índia depois fica fascinado pela comida indiana e pelos condimentos é claro que a comida indiana você põe na boca e sai em labaredas pelos ouvidos então eu disse separa um pouquinho para eu levar para a mãe da Chandra só que ato contínuo eu disse não, não, não não vai dar certo porque eu vou de ônibus na chegada no Rio de Janeiro faz muito calor e vai estragar e a senhora que fez a comida a senhora indiana que fez a comida disse não se preocupe já está temperada não estraga e aí reparei como assim temperada não estraga não estraga porque as bactérias não conseguem sobreviver naquele meio é muito forte é muito quente é muito condimentada é apimentada? não, não se usa pimenta usa-se pouquíssima pimenta na comida indiana como pouquíssima? a comida indiana é apimentada nós chamamos de apimentada ela na verdade é condimentada um dia em Nova Delhi primeira viagem que eu fiz comi aquela comida botei a primeira garfada e quase morri era muito condimentada e aí eu pedi ao garçom por favor me traga uma outra sem pimenta e essa e essa e me trouxe lá a próxima leva botei na boca e aquela coisa quentérrima e eu chamei o garçom e disse eu pedi sem pimenta e ele disse essa não tem pimenta eu fiz sem pimenta então porque está tão apimentada não estava apimentada estava condimentada era gengibre eram as outras coisas todas dessa constelação maravilhosa e o vegetariano condimenta muito eu falo vegetariano de verdade não é vegetariano de boutique o vegetariano de boutique come aquela comida de isopor aquela comida que não tem gosto de nada coordenada é horrível é natureba eu não estou me referindo a essa e por favor se você é um instrutor não escorregue ou melhor não pise na bola e não vai ensinar ao seu aluno uma comida ruim porque ele vai dizer poderoso é mentiroso ele acabou de dizer que a comida do vegetariano é colorida perfumada condimentada hiper condimentada e o meu professor de yoga de swastia me deu essa porcaria aqui sem gosto de nada para comer então é isso que eles comem e é isso que eles chamam de comida deliciosa vou comer carne está ele muito certo porque acontece que as carnes as pessoas condimentam as carnes as pessoas elaboram e os vegetais em geral são servidos de qualquer jeito então por favor não me faça passar por mentiroso condimente faça uma comida decente faça uma comida chique refinada sofisticada classeada adotar o que mais um monte de coisas que eu agora nem me lembro e eu quero comentar o seguinte onde foi que você viu aqui uma alimentação chamada naturalista naturalismo está em algum lugar aqui então se você vir em algum livro risque por favor livro nosso se for livro lá de fora de outro autor não tem problema mas se for livro de gente nossa risque telefone para o autor ou para a autora e diga ô querida no seu livro tem lá uma declaração de uma tal de alimentação naturalista mas que quando eu fui declarar isso na minha prova eu fui reprovado pela federação eu tenho que acreditar no que está nos livros publicados por gente nossa e onde é que viu aqui alimentação natural não está por que que não está porque não existe o que é alimentação natural nada e tudo ou seja qualquer coisa pode ser chamada de alimentação natural e o que é alimentação natural não é um sistema estes são sistemas alimentação natural não é sistema alimentação natural é um rótulo do momento de mercado um rótulo comercial para vender exatamente as mesmas coisas com preço mais elevado ah mas é alimentação biológica isso é outra coisa alimentação biológica tem a produção biológica a chamada alimentação natural nem sempre é biológica em geral as pessoas vão comprar na feira exatamente junto com os outros alimentos todos então por que é natural sanduíche natural você já viu sanduíche natural de atum sanduíche natural de presunto pois existe e qual é a diferença eu convido você a implicar com todos os lugares que vendam sanduíche natural chegue lá e diga tem sanduíche natural tem sim senhor sanduíche natural de que que você tem sanduíche natural de frango sanduíche natural de atum sanduíche natural de presunto aí pergunte assim por que que ele é sanduíche natural você vai ver o funcionário ou até o dono do estabelecimento se remolando para conseguir enrolar você para conseguir explicar para você o inexplicável por que que aquele sanduíche é natural e um queijo quente não é ou um simples sanduíche de queijo não é ah mas de recota é recota com cenoura ralada crua por que que aquele é natural que tem se for ruim é natural um dia um desses senhores num desses estabelecimentos a quem eu impliquei não foi por ser implicante eu impliquei que é para ver se o cara acorda e também porque é propaganda enganosa como assim natural qual é a diferença entre isso e o outro vamos apelar um pouco para o bom senso das pessoas e aí ele disse não esse é natural porque ele põe integral eu disse mas se você fizer um queijo para mim queijo quente não põe integral é natural não senhor um dia o 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 nosso o nosso campeão mundial de asa delta e de 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 surf que faleceu já uns tantos anos lá no Japão fazemos um voo espetacular o pp hoje ele tem uma praia com o nome dele e com um monumento de bronze que é uma uma prancha de surf e uma asa delta em bronze é no iniciozinho da barra da tijuca no rio de janeiro e a praia do pp só tem gente bonita e foi chamada praia do pp porque a carrocinha do pp de sanduíches naturais se instalou ali mas antes estava em são conrado foi onde ele abriu primeiro porque são conrado era antigamente era o ponte e ali quando ele abriu a carrocinha foi entrevistado claro era um ídolo da moçada é ídolo até hoje e aí quando ele abriu a carrocinha de sanduíches naturais ele foi entrevistado por uma jornalista se não me engano da rádio jornal do brasil lá do rio de janeiro e aí ela conversando com ele ele disse o que tinha sanduíche natural disso sanduíche natural daquilo sanduíche natural de frango e aí a moça a menina a jornalista muito lucidamente disse ô pp sanduíche natural de frango e ele disse claro ora frango não está aí na natureza saiu-se bem mas então os outros são todos naturais é tudo natural então não existe não está aqui alimentação natural porque não é um sistema é um rótulo não está aqui alimentação naturalista até porque confunde naturalismo com naturismo e naturalismo é um sistema filosófico é a explicação do sâmica olha a confusão o cara que é desavisado encontra ali no livro naturalismo ah então o pessoal do sâmica faz esse sistema e como nós somos de um yoga antigo o yoga antigo é fundamentado pelo sâmica e eu tenho que comer essa alimentação que é naturalista mas não existe por favor e o o verlandismo o verlandismo está aqui e o o qual é o outro higienismo está aqui higienismo? não está ele existe? existe mas não está no nosso estudo então não vamos complicar não vamos complicar vamos escolher uma destas para fazer e qual e se você faz yoga qual é? ah se faz yoga de preferência este aqui com a possibilidade de fazer os primos alimentação do yoga é lacto-vegetarianismo que é da índia se você fizer lacto-ovo-vegetarianismo passa se fizer vegetarismo passa se fizer naturismo já não está mais mas ele não é bom teoricamente é bom tem toda razão mas não faz parte da alimentação do yoga isso significa o que? se você fizer macrobiótica naturismo alimentação natureba frugivorismo carnivorismo qualquer outro sistema que não seja aquele que foi talhado para o yoga significa que você não vai estar ingerindo a quantidade de carboidratos proteínas aminoácidos essenciais e gorduras que você vai precisar para desenvolver as propostas das técnicas do yoga por exemplo quando você faz pranayama você bombeia uma quantidade maior de oxigênio que é comburente é preciso que você tenha o que queimar essas queimas vão fazer o que? vão levantar a serpente ígnea se você faz uma alimentação diferente isto em qualquer coisa na face da terra profissões esportes filosofias cada um tem uma alimentação ideal você já imaginou você trabalha no escritório sentado e faz a alimentação de um estivador do carboidrato você vai morrer vai ter problemas cardiovasculares vai engordar vai ter obesidade vai ter diabetes vai morrer e vice-versa o estivador fazendo uma alimentação de executivo vai morrer não pode não tem energia vamos para os esportes você faz esportes então você tem que se alimentar bem qual é o esporte o que você faz se você faz corrida é uma alimentação se você faz pesos e ferros é outra alimentação mas se você faz corrida de 100 metros rasos é uma se faz corrida de maratona é outra completamente diferente se você faz ferros e pesos para definição muscular é uma alimentação se faz para hipertrofia é outra completamente diferente então as nuances são muito grandes mesmo dentro de um mesmo caminho que é o esporte dentro de uma mesma linha de alimentação que é a alimentação do desportista será que isso esclareceu um pouco que o objetivo não é restringir não é criar seitas alimentares mas é ter uma alimentação coerente com as propostas daquela filosofia daquelas práticas daquelas técnicas que você vai executar tinha mais umas coisinhas aqui mas o tempo já passou e eu fico devendo então num futuro talvez próximo uma outra aula que vai nos dar mais uns detalhezinhos muito interessantes sobre alimentação biológica que é aquela alimentação que lá fora chamam de alimentação vegetariana mas que eu recomendo não usar esse rótulo se você fala alimentação vegetariana as pessoas entendem que você come salada de grama então não diga alimentação vegetariana não diga eu sou vegetariano diga eu não como carnes de nenhuma espécie e depois claro você ainda vai ter que explicar um pouco mais quando você disser carnes de nenhuma espécie vão lhe oferecer frango aí você diz eu falei de nenhuma espécie mas nem branca eu disse de nenhuma espécie então peixinho não meu amigo peixe é carne carne de nenhuma espécie a lagosta está ótima mas depois de algumas explicações a pessoa vai entender que você não come carne aí ele diz vegetariano não, não, não eu não disse que eu sou vegetariano eu disse que não como carne então por favor me dê comida decente e se oferecerem a você num restaurante uma salada bom sem carnes nós temos saladas você diz meu amigo você acha que eu saí de casa vim para um restaurante comer salada não você acha que eu ia ter